Olha que linda aquela plantação de milho Pode segurar essa vontade aí, tem cerca e eu que não vou entrar Ah, vamos entrar ali É errado O dono da plantação, né? E se ele chega bem na hora? Ai, vamos, só um pouquinho Vou não, quero não, faço não Olha pra mim, eu tenho cara de ladrão de milho? Tu não entendeu, eu não quero roubar milho Quer o que então? Roça, roça em mim, roça, roça em mim Ah, sem vergonha véia, tá querendo, né? Pensa bem É crel Crel? Crel, crel Adoro, vamos? Vou sim, quero sim, posso sim Ô, será que essa cerca dá choque? Ah, não dá nada Aqueles diabedo estão querendo roubar meus milho Ai, será que a gente entra mesmo? Agora vamos, né? Me atiçou? Aticei? Me atiçou, vai ter que dar uma namorada Vamos rapidinho, tu sabe que eu tenho o talento Que eu manjo Na cama, mas será que aqui tu se sai bem? Ha, bora que eu te mostro É crel Crel? Crel, crel, crel Se acha que vão roubar meus milho? Estão muito enganados Ai, eu quero muito Mas agora eu fiquei pensando Mas pensando no quê? No dono E se ele chega bem na hora? Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Imagina que vai ser rapidinho É crel na velocidade 5 Me mostra então esse crel na velocidade 5 É assim, ó Sai daí Olha que linda que ela Ai, eu quero muito Que porra é essa, senhora? Pera aí comigo Tá escorregando aqui Meu Ai